Na Volta às Aulas, a Cabral Center dá uma aula de variedade, qualidade e economia. Só aqui você leva muito mais e por muito menos. Bolsas com carrinho a partir de R$19,90. Cadernos capa dura, 10 matérias a partir de R$5,90. Lancheiras Demerville Disney a partir de R$19,90. Lápis de cor grande Faber Castel R$1,99. Toda linha de materiais escolares em até 6x do Hipercard e 4x dos demais cartões. Tudo pra você voltar a estudar em grande estilo. Volta às Aulas, Cabral Center, no final da Avenida Gaminon Magalhães.